Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou entrar para vocês respondendo a Book Tag 50%, que normalmente a gente sempre traz para cá ou nas outras redes sociais, respondendo sobre as principais leituras, melhores ou piores leituras, nesse balanço das coisas que nós lemos nesses primeiros seis meses do ano. Para quem acompanha aqui o canal ou acompanha minhas redes sociais, vai ver que a maioria dos livros que eu vou citar aqui são livros que eu já citei anteriormente em resenhas, ou comentários, ou em outros vídeos, então não é novidade para ninguém. Mas se você chegou agora, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Eu vou deixar o like, compartilhar o canal com os amigos, a gente cansa cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês foram comprar qualquer coisa online ou se interessar por algum desses livros que eu citar, compre os meus links, que serão linkados aqui embaixo. E assim vocês não pagam nada mais por isso, que é uma pequena comissão de sombra que você não compra. Me ajuda muito na manutenção do canal. Assim como também todas as minhas redes sociais serão linkadas aqui embaixo. Então vamos lá. Algumas... eu não segui exatamente a booktel certinha, porque tem muitas coisas ali que eu não consegui preencher, porque nessa vida de trabalhadora, universitária, etc, a gente não consegue ler tantos livros que nem a gente gostaria. Então tem algumas coisas que eu fiz, umas adaptações, algumas perguntas, outras tirei, outras acrescentei, e aí ficou assim. A primeira pergunta é, melhor livro que leu até agora? Com certeza é Desde Jones e The Six, é Staley ou James Reed. É um livro, assim, que ele me surpreendeu muito, porque eu já esperava que seria bom. Não foi tão bom quanto Evelyn Hugo, mas foi um livro que eu já esperava que fosse bom, e ele foi melhor do que eu tinha expectativas, né? Eu ainda prefiro o outro, mas esse aqui também eu favoritei, eu acho que eu dei cinco estrelas da mesma forma. Aqui a gente vai acompanhar uma banda de rock, né? A Daisy e os The Six, os The Six já eram uma banda antes da Daisy, mas quando ela entra aqui, a gente vai acompanhando em formas de relatos também, de entrevistas, no futuro, de como essa banda se juntou com ela, e as consequências disso, entendeu? Por que que eles se separaram, que foi uma banda muito famosa ali nos anos... Nos anos 70, era uma banda muito famosa ali nos anos 70, só que do nada, a Brooklyn também se separaram e ninguém sabe porquê, e aí mais no futuro nós vamos estar acompanhando através de entrevistas, né? Esses relatos deles, como eles se juntaram, o que eles se juntaram, o que aconteceu ali nos bastidores, o ponto de vista de cada um deles, e finalmente por que que eles se separaram. Então é muito interessante, assim. São personagens difíceis, porque são personagens humanos, realmente, então eles erram o tempo todo, e a gente tem que conviver e aprender a lidar com eles, não passar pano, mas a gente tem... a gente sente a revolta deles, a tristeza deles, e é muito interessante também essa questão de pontos dinartitivos diferentes, entendeu? Como são relatos, cada um presenciou uma cena e teve uma interpretação diferente daquela cena, então é muito interessante isso. E, novamente, né, a autora sempre me surpreendendo, normalmente eu pego uma vez por ano ali o livro da Taylor, porque eu sei que essa... esses livros ali, mais ou menos... É, Winnie Hugo, esse novo que vai sair agora, que é Corrie Souto, né, esses livros assim, eu sei que eles sempre vão me deixar um pouquinho mais de ressaca, porque são livros que pesam um pouco mais nosso sentimento, então são livros que eu... eu leio uma vez por ano, mais ou menos, os livros dela. A segunda pergunta é a melhor continuação que leu até agora? Eu não sou muito de ler continuações, porque a maioria das séries que eu tinha que ler, eu não li, porque são livros muito grandes. A maioria das séries que eu tenho pra ler são de fantasia, então fantasia começa um livro de 300, daqui a pouco vai 500, e, tipo, togue que os últimos livros tem quase mil páginas. Então, continuações mesmo, foram poucas que eu li. Esse ano, especificamente, eu li uma, que é A Rainha do Nada, é... O Povo do Ar é uma trilogia que eu não gostei tanto assim, eu já trouxe Rezê, inclusive, vou deixar aqui nos cards, mas o último livro me surpreendeu um pouco mais, entendeu? Eu não sou muito apegada à personagem principal aqui, a Jude, mas eu gosto muito do Cardan, eu gosto bastante dele, assim, ele... ele é maldoso e ele não engana isso, e aí é por isso justamente que a gente gosta dele, porque ele é muito verdadeiro, e... não é uma trilogia que me apeguei tanto, inclusive tô pensando em vender os livros, porque eu tô precisando de espaço aqui nos meus... nos meus estantes, nos meus nichos, então eu tô pensando ainda, mas... Só que como ele veio com os brindes, esse aqui, especificamente, veio com as cartas, o Cardan pra Jude, aí eu fico com um pouquinho de receio, mas, assim, eu acho que esse último livro, por focar um pouco mais no romance, eu gostei um pouco mais, porque a fantasia mesmo ali, eu acho que é fraca. É o tipo de fantasia que quem é eleitor iniciante de fantasia vai gostar, mas eu que já li outras coisas um pouco mais pesadas, um pouco mais demoradas, mais envolvidas, eu achei bem fraco, realmente, a forma que a autora narra pra gente essas fantasias. O mundo é muito bom, dá pra ter feito inúmeras coisas aqui dentro, mas eu sinto que ela não soube aproveitar tanto assim, entendeu? Mas, por ter focado um pouco mais no romance, esse último livro, eu gostei um pouco mais. Então, recapitulando, esse aqui foi a única continuação que eu li esse ano, que é Arraia do Nada, é o terceiro livro da trilogia Porvo do Ar, da autora Holly Black. A terceira pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Ele é um livro, obviamente, que eu não tenho ele aqui, mas ele é recente, chegou o lançamento dele, que é Viúva de Ferro. Todo mundo que tá lendo, que tá falando que tá gostando, eu acho a capa maravilhosa. Mistura fantasia com ficção científica, eu acho que é mais voltado, na verdade, ficção científica. Então, eu tô muito, muito entusiasmada pra poder ler. Eu já comprei ele agora nesse último Prime Day que teve, da Amazon. E eu tô muito, muito, com muito entusiasmo pra ler ele. E assim que eu ler, eu trago o resenho pra vocês, se eu gostar muito, enfim. Eu vou, provavelmente, comentar mais vezes dele aqui pra vocês. A próxima perguntinha é o livro que mais te decepcionou esse ano. E com certeza é um livro que eu já falei inúmeras e inúmeras vezes aqui pra vocês antes. Inclusive, eu nem tenho mais o físico aqui, já passei pra frente. Que é 20. Era um livro que eu tinha muitas expectativas de estar lendo, porque era ficção científica, tava lá, que ganhou o prêmio Nébula, não sei o quê, que prêmio, mas não sei o quê. E eu tava com muita expectativa, porque era um livro com uma capa muito linda, tinha ganhado um sorteio, eu tava muito tempo desejando. Principalmente que a autora é a mesma autora de Bruxa Cata, que é um livro que eu também tenho muita vontade de ler. E ela se baseia nas ficções científicas dela com coisas realmente verdadeiras, entendeu? Ela cita ali culturas africanas, coisas de religião dos povos. Então é muito, muito interessante esse que é a malha, entendeu? Que tem esse complemento nas histórias dela. Mas a história em si eu achei muito fraca, muito fraca. Assim, não parece que não tem propósito, entendeu? Parece que você vai lendo e não vai tendo uma narrativa, você vai se perdendo e você não sabe onde a autora quer chegar. Quando você fala, nossa, agora tá indo, ele não vai. Ele não vai, você não sabe pra onde ele vai, ele quer abraçar o mundo e no mesmo tempo você não entende onde ela quer chegar, entendeu? Então eu cheguei, acho que mais ou menos, até 95% da leitura e eu simplesmente abandonei. Faltando, sei lá, 40 páginas pra acabar. Porque eu não aguentava mais, entendeu? Porque a autora jogava um monte de coisa e ia se embolando e parecia que não ia ter solução. E era muito viajado, enfim. Foi realmente uma destruição bem grande. A próxima é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu não vou colocar uma surpresa positiva, eu vou colocar uma surpresa negativa, mas não tão ao ponto de ser igual à pergunta anterior. Eu acho que foi um livro que teve pontos positivos e negativos. Que é a Biblioteca da Meia Noite, eu nem tenho mais também esse livro aqui pra mostrar pra vocês, que eu já passei pra frente, de Neshopi. Foi um livro que todo mundo que lia falava, nossa, traz tantas reflexões, fala de temas tão pesados, e retrata de uma forma tão legal. E quando eu li eu achei simples. Tipo, eu achei que tem várias frases ali motivacionais realmente, mas o que você acha no Google? Eu acho que ele não conseguiu desenvolver pra gente, o autor, o autor eu nem lembro mais quem foi que escreveu, de forma correta, entendeu? Eu acho que poderia ter sido bem mais aprofundada algumas coisas ali. Tem outras coisas, por exemplo, de ficção científica meio que ali no meio, de viagem, né, voltar no passado, viver várias vidas, que não teve explicações. Eu acho que não precisava ter explicação, mas pelo menos alguma coisinha ali, sabe? E eu acho que ele viajou muito na questão da personagem ter vidas muito diferentes. Ali na história nós vamos conhecer a personagem que ela decide dar um ponto final na sua vida, só que quando ela vai fazer isso, ela não vai, ela não passa realmente pra outro plano, ela não realmente morre. Ela fica ali naquela biblioteca, que ela vai poder reviver as alternativas que ela poderia ter tido na vida dela. Por exemplo, se naquele dia ela tivesse atravessado a rua ou não, se naquele dia ela tivesse aberto a porta ou não. Então são algumas dessas alternativas, né? E ela fica tentando fazer com que decida se ela realmente vai continuar viva ou não. Enfim, ela fica nesse looping aí dentro dessa biblioteca, revivendo e outras vidas. Só que eu acho que foi muito viajado alguns pontos ali, que eu acho que o autor colocou, porque em vez dele falar pra gente coisas realmente que dava pra acreditar, tipo, ah, naquele dia se o gato dela tivesse morrido ou não, ou, ah, ele viajou muito, ela era estrela de rock, ela era, não sei o quê, que mexia com o gelo na Antártida. Então eram uns negócios muito viajados que eu não conseguia me apegar, entendeu? Porque eu acho que ele poderia ter mostrado pra gente esse valor da vida, como é bom a gente dar valor pra vida, ou abordar os sistemas mais pesados, de uma forma mais palpável. Esse daqui eu vou ter que ler a perguntinha pra vocês, porque a minha memória é de centavos e ela é muito grande. O que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é A Maldição do Mar, da autora Shia Earnshaw. Ele foi uma leitura coletiva que fiz lá em parceria num grupinho no Telegram com o Afonso, né, que é Shia e Livros, o nome do grupinho. A gente fez uma leitura coletiva, me surpreendeu muito a forma de escrita da autora. Já trouxe resenha aqui pro canal pra vocês. Realmente é um livro, assim, que ou você vai amar ou você vai odiar. Eu gostei bastante do final, claro que tem pontos negativos aqui, mas eu gostei bastante, eu acho que pro rumo que a autora tava dando é um dos finais que eu já esperava, então não foi decepcionante. Mas eu gostei da forma da narrativa dela, dela ficar intercalando o presente com o passado. Aqui a gente vai acompanhar uma ilha que ela é amaldiçoada, então todos os anos, 200 anos antes da atualidade que a gente vai acompanhando aqui, três irmãos foram afogadas, acusadas de bruxaria nessa ilha. Desde então elas voltam todo verão, eu acho, pra invadir corpos de meninas na mesma faixa etária que ela tinha na época pra afogar os homens ali daquela cidade, né? Os meninos também daquela cidade com forma de vingança. Então aqui a gente vai acompanhando a Penny Talbot, que é uma dessas moças ali que vivem naquela cidade, com o Boo também, que é um rapaz que apareceu ali no meio, então a gente vai tentando ver ela, tentando proteger ele, dessas irmãs, a gente vai vendo, conhecendo esse passado, esse presente, por como que as irmãs se tornaram assim, se elas realmente foram bruxas ou não, se elas eram pessoas más ou não. Então a gente vai tendo essa parte da mitologia intercalada, que eu acho muito interessante nessa história, justamente por a gente conhecer o presente e a gente conhecer o passado. Então a gente vai intercalando 200 anos atrás, com agora, no momento, com as consequências, com as mudanças que aconteceram nesses 200 anos, nas almas das irmãs, né? Então é muito, muito, muito interessante mesmo. E aí eu gostei muito da escrita da autora e aí tem, com isso tem outro livro dela também, que eu estou com muita vontade de ler, porque parece que tem essa mesma pegada, entendeu? Tem uma capa parecidíssima e eu estou muito, muito curiosa para ler. E esse outro livro dessa autora se chama O Bosque das Coisas Perdidas. Também é lindíssimo a capa. O livro mais diferente que você leu até agora. Com certeza é Flores para Alginon. É um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque eu leu um livro, um clássico, praticamente ele é considerado um clássico de ficção científica. Eu já esperava que ele fosse ser bom, mas ele foi melhor do que eu tinha, assim, de expectativas completamente. Ele é em formato de narrativas, de relatórios, aqui a gente vai conhecer o Charlie Gordon. Eu já trouxe resenha aqui no canal, inclusive, então não vou me estender muito. O Charlie Gordon, ele tem um problema que ele não consegue aprender coisas. Ele tem, tipo, um atraso mental mesmo, físico, psicológico, etc. Então ele vai passar por uma cirurgia experimental com expectativa de aumento de QI. E aí nisso a gente vai vendo através desses relatórios que ele mesmo manualmente escreve, como essa cirurgia vai impactar a vida dele diretamente e indiretamente e como vai ser para ele participar dessa experiência científica, né? E aqui a gente entra em muitos fatos, em alguns questionamentos que o autor e o personagem escrevem para a gente sobre a questão da humanização ou não dessas pessoas, né? que a sociedade deixa marginalizada e a gente vai sentindo muito esses pensamentos e esse sentimento de depressão, né? Desses personagens. Então é muito, muito, muito interessante mesmo e foi um livro bem diferente justamente por conta desses relatórios, né? Que a gente vai vendo a evolução e depois a regressão desse personagem por ele, por ele escrevendo. Então esse livro eu já trouxe resenha, que é Floris Braugno, do Daniel Kiss. O próximo é O Livro que Te Fez Chorar Nesse Primeiro Semestre. Gente, eu dificilmente choro por livros. Esse livro não me fez chorar, mas ele me fez sentir muito triste, muito acabada e deprimida, então eu amei ele. Mas não a ponto de chorar, porque eu sou muito difícil para chorar, gente, com livro, filme, etc. Mas quando eu choro também eu pego para valer. Mas esse aqui me devastou de uma maneira, assim, surpreendente. Eu não esperava que ele fosse tão triste quanto ele é, que é Estamos Bem, da autora Nina Lecou. Ele é um livro aqui que a gente vai conhecer a Mary. Eu já trouxe resenha, inclusive, aqui para o canal. Ela é uma moça que deixou tudo para trás e está nessa nova universidade sozinha ali. A gente não sabe por que exatamente. A gente vai acompanhando junto com ela essa nova descoberta dela do mundo, porque simplesmente ela tinha uma vida e ela teve que mudar radicalmente. A gente vai descobrindo o porquê. A gente só sabe que ela está sozinha no mundo ali. A gente percebe, né, pelos relatos dela, que ela está em extrema depressão, ansiedade, tendo ataques o tempo todo. E a gente sente essa emoção dela, entendeu? Do porquê ela quer se afastar das pessoas. A gente vê aqui bem nítido para a gente como a depressão afasta. Às vezes você nem quer, mas você acaba afastando outras pessoas ao seu redor por medo de você estar atrapalhando ou coisas assim. Ou mesmo aquelas pessoas que não têm muita paciência com você, eu acho que é frescura. Então a gente vê de forma muito nítida, de forma muito nítida, como a depressão afeta as pessoas, entendeu? E ela é uma pessoa tão jovem, tem essa questão de ser intercalada em alguns capítulos, né, mostrando o passado dela quando ela ainda era uma pessoa feliz, que tinha uma vida mais ou menos estruturada, mais feitinha, para agora, quando ela está praticamente sozinha no mundo. Então é muito interessante, assim, e muito, muito triste. E aqui a gente também acompanha quando... É basicamente o final de semana ali do Natal, quando uma amiga dela de infância vem passar ali esse momento com ela, e aí a gente vai vendo esse passado entrando em bate com presente por conta dessa volta dessa amiga, que na verdade elas já tiveram trilha a ler antes. Então é muito, muito interessante e é um livro, assim, muito triste, eu acabei devassada, sensacional. Se você quer sofrer, leia esse livro. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita em vídeo. E eu vou ter que citar novamente aqui, falando para a Algina, acho que foi uma resenha que eu gostei muito, muito de fazer. Por mais que o vídeo tenha dado um probleminha do tipo, eu gravei com a câmera frontal, então ficou meio ao contrário do livro, e estava meio distante, assim, a câmera que a gente estava testando outros focos, né? Mas eu gostei muito da resenha do conteúdo, entendeu? Eu acho que eu consegui abordar aqui o máximo possível das emoções que esse livro me trouxe, e o máximo de reflexões que eu consegui, realmente, sobre essa história. Porque ele é um livro que você lendo, você gosta, mas quando você senta, para para refletir, vê outras resenhas e começa a pensar nele, ele melhora muito mais ainda. Então é um livro muito surpreendente, que eu gostei muito, muito de fazer aquela resenha. O livro mais bonito que você adquiriu ou ganhou esse ano? Eu não vou falar que é um livro, eu vou falar o box, que é o box de Harry Potter, inclusive eu já trouxe também um unboxing aqui para o canal. Gente, essa edição é lindíssima, as capas são bonitas, a diagramação é confortável, vem com brinde, é simplesmente perfeito, eu não vejo a hora de começar a ler esses livros por essa edição, porque o Harry Potter tem inúmeras e inúmeras, né, edições, e eu sempre ficava na dúvida de qual comprar, a comida de diagramação, às vezes vem bonita a capa de diagramação boa, só que vem sem orelha, esse não é perfeito, é capa dura, tem fitilho, tem marca página, tem brinde, tem tudo, é muito bonita essa edição, e eu não vejo a hora de poder começar a ler. Agora a gente entra naquela questão de metas, né, que é o livro que você almeja ainda ler, ou as metas que você ainda almeja ler, até o final do ano, eu não vou fazer muitas metas, porque na maioria das vezes nunca dá certo, principalmente nessa minha correria de universitária, com trabalho, com um monte de coisa, na maioria das vezes eu prometo e nunca faço, porque eu não tenho vergonha na cara, então eu vou prometer mais ou menos em um livro, que faz tempo que eu tô namorando ele, que eu já li o primeiro, já li o primeiro, amei muito, comprei essa segunda na pré-venda ainda, achando que eu ia conseguir dar tempo de ler, mas ele é muito grande, é um calhamaço, e aí eu acabei me enfiando em leituras coletivas, em outras coisas, e não deu tempo ainda, mas eu quero pelo menos até dezembro ler, ou iniciar, né, não sei como vai ser minha vida aqui pra frente, mas é Casa de Sérgio Sopro, segundo volume da série Crescent City, né, que é a Cidade da Lua Crescente, da autora a história de MS, é um livro que eu comprei na pré-venda, é lindíssimo, só que ele é muito grande, ele tem, meu Deus, ele tem 922 páginas, então assim, ele é muito calhamaço, só que como eu gosto muito da escrita da autora, eu gosto muito dessa história, eu sei que vai ser uma história que eu vou devorar, só que eu vou precisar um pouco mais de tempo, então de metas mesmo, eu vou deixar só esse livro, porque só esse livro vai me ocupar muito tempo, e eu não sei como que eu vou conseguir intercalar todas essas coisas, mas essa leitura, principalmente pra ele ser um calhamaço, não sei como eu vou carregar mas a gente dá um jeito, e basicamente é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal, e até semana que vem, comenta aqui embaixo, inclusive eu respondo essas tags, tá tudo aqui no bloco da descrição, caso vocês queiram.